Música Muito bom dia queridos, estamos juntos mais uma vez no nosso dia a dia em família, uma série que fala sobre as fases do casamento e agora nós estamos conversando um pouquinho sobre o momento em que os filhos chegam. E o texto para memorização e para análise de hoje, para reflexão, está em Gênesis 30, versículo 5. E lá diz, Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. A maioria dos casais pensa em ter filhos, mas nem sempre dá tempo de planejar. Às vezes se o casal é surpreendido pelo óbvio e se não se previne, o planejamento pode ir por água abaixo. Porém, quando a chegada de uma criança é planejada, as coisas funcionam melhor. O casal precisa estar ciente que a gravidez altera muito a vida do casal, mas especialmente da esposa. O seu corpo terá transformações que ela não entenderia de outra forma. É provável que a forma do corpo vai se alterar, o que pode ser benéfico naquela fase, mas depois pode incomodar. O fato do corpo da esposa-mulher virar um laboratório divino, onde uma nova vida é gerada, é algo maravilhoso. Toda mãe é surpreendida pelos movimentos do bebê quando isso começa a acontecer. Quem não se emociona quando ouve o barulho galopante do pequeno coração? A rotina sexual de um casal que acabou de ganhar um bebê muda completamente durante algum tempo, mas isso passa. Os pais precisam se envolver ao pequeno filho para lhe suplir as necessidades. Quando ambos fazem isso, não há risco de afastamento conjugal, e o marido não se arrisca a ser escravo do seu egoísmo, correndo o risco de cair em adultério. O pai precisa se dividir com a mãe nas tarefas domésticas, e precisa também promover um tempo para a esposa dormir, visto que nos primeiros dias algumas crianças podem dormir pouco e chorar muito durante a noite. O marido também pode proporcionar à esposa o cuidado com sua aparência como idas ao salão ou qualquer atividade em que ela possa se lembrar de quem ela é, além do papel de ser mãe. Enfim, a despeito dos desafios, vale a pena ter um bebê. É um presente do céu. E se você está passando por essa fase, aproveite e que Deus te abençoe muito nesse período.